Termina logo mais às 23 horas e 59 minutos o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda. E o calendário de pagamento das restituições já foi divulgado. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que está no Ministério da Fazenda. E de lá traz pra gente os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda vai estar disponível no dia 17 de junho. Tem prioridade no recebimento pessoas acima de 65 anos, com deficiência ou portadoras de doenças graves. Serão sete lotes, um liberado por mês até dezembro. Segundo os últimos dados divulgados pela Receita Federal, cerca de 25 milhões de contribuintes já informaram seus rendimentos para a Receita Federal. E esse número, a expectativa é que esse número aumente até o final do dia e chegue a 26 milhões, pelo menos 700 mil declarações a mais do que no ano passado. O secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, comentou esses números durante a coletiva concedida agora há pouco aqui no Ministério. Sem dúvida, 26 milhões de declarações em torno de 26 milhões é um número recorde, um número significativo. Atribuímos esse crescimento do número de declarações, que são quase um milhão de declarações a mais em relação ao ano passado. Naturalmente, com a influência do crescimento da renda, do crescimento da massa salarial, que faz com que o número de contribuintes aumente. Nesse último dia, para acertar as contas com o Leão, a Receita Federal tem recebido cerca de 250 mil declarações por hora. Vale lembrar que hoje é o último dia para você declarar o seu imposto de renda sem ter que pagar multa. Amanhã não funciona o sistema, depois de amanhã, no dia 2, você pode pagar e assim, arcando com uma multa de R$ 165,74, que pode ir até 20% do valor do imposto devido. Então, vale a pena aproveitar essas últimas horas até o final do dia, 11 horas e 59 minutos, para declarar esse imposto de renda e não ter que arcar com essa multa.